Superior Tribunal de Justiça entende que internação de adolescente gestante ou lactante é legal, desde que garantida a saúde e amamentação. No caso julgado, uma adolescente grávida foi apreendida depois que praticou ato infracional equiparado ao crime de homicídio. A defesa entrou com habeas corpus no Tribunal de Origem, mas a corte negou o pedido de liberdade. Em novo habeas corpus, dessa vez encaminhado ao STJ, a defesa alegou que as adolescentes não poderiam receber tratamento mais gravoso do que pessoas adultas e que a possibilidade de prisão domiciliar estaria assegurada às mulheres adultas gestantes ou mães de filhos de até 12 anos incompletos. Porém, a quinta turma do STJ manteve a medida de privação de liberdade imposta. O relator do processo, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, explicou que o crime demonstra gravíssima violência contra a pessoa e, por isso, é necessária a medida sócio-educativa de internação. Entretanto, o ministro destacou que a jovem interna precisa receber atenção integral à saúde e que seja garantida a permanência com o filho durante o período de amamentação.